Escuta Fernanda, eu vou resumir, eu não aguento o teu cheiro, pior, eu odeio o teu cheiro, teu cheiro é uma bufetada, sabe aquele resto de carne que fica preso no fio dental, pois é, esse é o fedor da tua pele. Olha, pode ser que você já esteja acostumada ou não saiba o que é pior, que não se importe, mas eu, eu não aguento mais. Namorar você é como namorar uma pilha de louça suja. Olha, na real, se for botar na ponta do lápis, eu gosto mesmo, é do seu apartamento. Olha, a vista da sua janela lá do quarto é incrível, mas quando você não tá nela, não, e a sua coleção de DVDs, mas o teu cheiro, olha, quantas vezes eu tive que me concentrar pra na hora de te beijar eu não vomitar na tua boca. Fernanda, perto de você, do teu lado, eu me sinto um lixo, sabe, um lixo orgânico, uma, hum, não, não, não dá assim, eu vou acabar matando ela. Não, aí é sacanagem, ela não merece. Nanda, olha só, me ouve, entende, amor, a gente não combina, entendeu? A gente é muito diferente. Se eu continuar com você, eu vou fazer você sofrer e você não merece isso, amor, sabe? Você é uma menina legal, simpática, nossa, você me faz rir. Eu sei, olha, eu tive tanta sorte no mundo de te conhecer, mas entende, parece que a gente não bate na mesma frequência, sabe? É uma questão de pele, uma coisa de química. Não, não dá pra falar de química, frequência, ela vai perceber. Fê, me perdoa. Não, não, não é você, entendeu? Sou eu, sou eu. Olha, como eu tive sorte, Fê, de te conhecer, sabe? Eu devo ser o cara mais sortudo do mundo. Eu sei que tem um monte de caras por aí que adorariam estar com você. Olha, aqui, eu sinto que eu tô fazendo uma grande burrada, mas eu preciso desse tempo pra mim, sabe? Ficar sozinho, pensar em mim e vai ser tão bom, amor, sabe? Pra gente voltar a sentir saudade um do outro e eu vou pensar tanto em você, sabe? Lembrar da gente, sentir teu cheiro, não, sentir teu cheiro é demais. Não, lembrar da gente é legal, isso. Lembrar da gente, é, eu vou pensar em você, lembrar da gente, isso. Bom, o resto, improvisa na hora. Lembrar da gente, eu vou pensar em você, lembrar da gente. Obrigado.